Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender a fazer essa linda pintura imitando ouro envelhecido, com esse efeito riscado, muito lindo, nesse vaso de cimento, ou você pode fazer também de gesso, é isso aí. Então, segue aí o passo a passo. Você vai precisar fazer essa tinta, essa tinta ouro, é a tinta acrílica, e um vaso pode ser de cimento ou de gesso. Então, você vai passar um fundo, um fundo com tinta acrílica branca primeiro. Procura sempre passar o fundo preparador e depois você entra com a tinta acrílica branca, tinta acrílica fosca. Então, você vai passar duas ou três de mãos dessa cor ouro, essa cor ouro metálico, que fica um efeito muito bonito. Então, depois, vamos entrar com a outra etapa, as outras etapas para dar esse efeito, esse efeito ouro, esse ouro, um ouro envelhecido com efeito riscado. Uma pintura que fica muito bonita, que você está fazendo em outros vasos, pode fazer em vasos maiores, vasos maiores de cimento. E acredito que vocês vão gostar muito do efeito, vai dar um charme bem legal para o vaso de vocês. Caso vocês usem para decorar sua casa ou para vender, acredito que até para vender os clientes vão gostar bastante. Esses vasos pequenos mesmo, dá para vender na internet, eu mesmo vendo. Dá para você vender na plataforma Shopee, Mercado Livre, que ele enjoy, e outras plataformas, ou ter seu próprio site, que outras vezes eu também vou ensinar aqui a fazer um site para vender nas plataformas para você vender aí seus vasos. Espero que gostem futuramente. Ó, aqui então você vai passar na primeira de mão. Então vamos entrar com a segunda de mão, com a segunda de mão para, então depois entrarmos com outro processo. Procurem assistir o vídeo completo, pessoal, sempre para ajudar aqui a... O YouTube recomenda mais pessoas e... E se vocês puderem, compartilhem o vídeo, deixe de comentar qualquer dúvida, estou aqui para responder. E deixe seu like, ative o sininho, quem não é inscrito, se inscreve. Agora aqui, ó, vamos entrar com a segunda etapa, com a tinta acrílica. Ó, já estava seco, eu passei três de mãos. Ficou bem legal, até essa cor ficou bem bonito o vaso, já ensinei em outros vídeos aí. Ó, com o pincelzinho macio, você vai passar, vai passar completo no vaso. O preto ele é bem, cobre muito bem, é... Se a tinta for de boa qualidade, de uma de mão já vai ser o suficiente. Você vai passar com o pincelzinho, para então depois entrarmos com o efeito, para dar esse detalhe desse ouro envelhecido riscado. Ó, passo completo no vasinho. Aqui é um vaso pequeno, mas pode ser feito em vasos grandes. Sempre procura, pessoal, esparmar bem a tinta, para que não fique grossa a tinta. Que assim a qualidade da sua pintura vai ficar muito melhor, muito mais bonita. O acabamento, sempre o acabamento, o que manda mesmo o acabamento, é o acabamento ser perfeito. O procurar, cada vez se aperfeiçoar para que fique melhor, caso você for vender, o cliente vai sempre te elogiar. Sempre dar o acabamento, quando for fazer um vaso de cimento, para deixar o acabamento fino ou de gesso, não esqueça de passar sempre o fundo preparador de paredes, para proteção, para depois receber o fundo da tinta acrílica. Ó, aqui eu estou passando, o fundo eu deixei para depois, para então agora vamos entrar com o efeito. Ó, não está completamente seco, ó, só começou a dar uma secadinha agora com a lixa, lixa d'água, lixa 80, ó. É uma lixa grossa. Você vai passar, ó. Aqui não está pegando muita luz, mas já começa a dar o efeito, ó. Você pode passar bastante vezes, vai trocando a parte da lixa. Aqui ele vai começar a dar esse efeito, aos poucos, conforme vai sair na tinta preta, e vai ficando só a cor ouro embaixo. Ó, aqui eu tinha deixado um pedacinho para passar. Se você está chegando no canal, não é inscrito, se inscreve aí, pessoal, ajuda o canal a crescer. O canal está crescendo bastante, agradeço a todos vocês. Hoje, meio gripado aqui, mas estou fazendo um vídeo para vocês. Ó. Quanto mais, se você quiser mais riscado, ó, aqui já começa a aparecer, ó. Aqui ele já começa a secar, mas não tem nada a tinta. Com a lixa grossa, você não vai conseguir tirar o ouro, só vai tirar a tinta acrílica. Se você gostar de bastante riscado, faz mais risco. Aqui eu achei que assim já era o suficiente, ó, olha o efeito que ficou. Achei que assim já ficou bem bonito. Caso uns gostem, pode deixar mesmo fosco. Eu gosto sempre de dar um brilho para proteção, ó. Aqui estou usando o verniz PU da Cheruilhas. Aí depois que ele estiver seco, você dá mais umas lixadinhas. Agora aqui, ó, pessoal, estou entrando com o verniz PU, o verniz PU automotivo. Você vai passar duas demãos para dar esse efeito brilhante. Eu achei que ficou um brilho, eu achei que ficou bem mais bonito e já tem a proteção. Achei que ficou bem, bem legal. Pode dar um realce daí no preto. Sempre procura, procura sempre passar com um pincelzinho bem macio, para ficar uma pintura bem fina. Agora que você vai virar ele, passar na parte do fundo também, que já fica com a proteção. Eu achei que esse efeito ficou bem legal e destacou bastante a cor ouro e também o preto. Qualquer dúvida, pessoal, tiver, pode perguntar aí nos comentários. Eu sempre respondo todos. Olha, aqui estava pronto. Espero que todos tenham gostado, que possam fazer aí. É isso aí. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.